Olá, eu sou Fabrício Gavani e você está aqui em mais um vídeo no nosso quadro Olho no Óleo Minuto. Por que eu não estou gravando mais vídeos com testes de lubrificantes? Primeiramente porque eu dediquei um bom tempo na produção das videoaulas para o nosso curso EAD de Lubrificação Automotiva. E agora tenho que me dedicar, na verdade tenho que dedicar mais tempo ainda para esses alunos que participam do nosso curso EAD de Lubrificação Automotiva, assim como também para um novo curso de fluidos de transmissão que eu estou produzindo, que em breve vai ser um curso presencial, vocês vão ficar sabendo aqui no canal Olho no Óleo. Então por esse motivo não está saindo mais vídeos referente a análise de lubrificantes, porém eu tenho, claro, interesse em estar retomando esse quadro aqui no canal e ele vai vir com um formato diferente, esse é o meu objetivo. Mas até eu terminar e deixar tudo isso pronto referente a esse curso presencial, ainda tenho que segurar um pouquinho a onda aí, então aguenta a mão que em breve vem novidade para vocês.